Ele foi onde ninguém pisou, curou, quem o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, ângulo Único e verdadeiro, último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado Rei, despiu-se da glória do corpo mortal Pra me fazer imortal, sua glória transcende o que é natural Seus olhos são fogo e consomem o mal Na sua coxa está escrito que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Digno de abrir o livro e desatar o selo Só ele é, só ele é Espírito Santo, faz arder em mim a presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel Aleluia, glória, salve ao teu nome Jesus Absoluto, exaltado, ele é senhor Leão imbatível, campeão de Judá Revelação perfeita, santo de Israel Em seu DNA tem os mistérios de Deus O extraordinário nele não há defeito Onipotente, indescritível, incomparável Desejado das nações, príncipe do céu Estrela da manhã, Emmanuel Adorai o Cordeiro de Deus Exaltai o Cordeiro de Deus Ele é digno de abrir o livro e desatar o selo Só ele é, só ele é Oh Espírito Santo A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo, justo e fiel